Olá, Elivaldo. Bom dia. Olá, Nádia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Reconheço que o clima realmente é de futebol. Amanhã vamos torcer pelo River. Será o campeão de todas as torcidas amanhã da Série D. É, mesmo dos flamenguistas como você. Amanhã o Flamengo é Piauí e é River. É tricolor, com certeza. E nós ontem não tivemos o jogo do Brasil, né? Só aproveitando que a gente fala de futebol, por causa do temporal que desabou sobre Buenos Aires. O Dízimo até foi pra lá assistir hoje. Mas volta hoje. Ele não vai assistir os jogos hoje, não. Ele vai amanhã pro Albertão, Narrafla, River e Botafogo. Já disse, já soube disso. Vamos falar de política. O PSD, Elivaldo, vai compor algum cargo? Vai entrar na administração do prefeito Firmino Filho? Na verdade, Nádia, o PSD vai para o comando da prefeitura de Teresina a partir de hoje, ainda que interinamente. O vice-prefeito Rony Lustosa assume a prefeitura hoje com a viagem do prefeito Firmino Filho à África. O prefeito passará dez dias na Etiópia, onde participará como conferencista de um seminário promovido pelo Banco Mundial sobre riscos de inundação. O prefeito vai levar a experiência bem-sucedida do projeto Lagoas do Norte, que é um projeto financiado com recursos do Banco Mundial. Ou seja, Teresina, com o êxito desse projeto, acaba tendo uma projeção internacional e serve de modelo a que outros países, países como a África ou a Etiópia na África, tomem como exemplo esse caso bem-sucedido aqui na capital, que é financiado com a participação direta do Banco Mundial. E você fala sobre esse problema. Hoje, inclusive, vai ser realizado um seminário para discutir essa questão dos recursos hídricos. Nádia, pela primeira vez, muitos seminários ou eventos organizados pela sociedade civil e entidades não governamentais, mas, pela primeira vez, eu percebo que há um interesse muito grande da classe política, do setor político, institucional, público, nessa situação da gestão dos recursos hídricos. E tendo como base o principal rio da região nordeste, que é o rio Parnaíba. Daqui a pouco, por ação direta da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Federal, presidida pelo deputado federal Piauí, em Sete, La Lira, será realizado um seminário para tratar na Assembleia Legislativa do Piauí sobre a gestão dos recursos hídricos. E o foco é exatamente a consolidação do Comitê Gestor da Bacia do Rio Parnaíba, uma espécie de parlamento do velho monge que envolve o Piauí, o Maranhão e o Estado do Ceará. Quem sabe aí nós teremos não só uma luz no fim do túnel, mas uma ação real, concreta, para a preservação desse manancial essencial ao progresso, ao desenvolvimento, ao bem-estar, enfim, de toda a população que envolve a Bacia do Rio Parnaíba. Todo o Estado do Piauí, parte do Maranhão e parte do Ceará. O que precisa de ação concreta e rápida, Elivaldo, e rápida, porque senão a de agora não salva para as futuras gerações de jeito nenhum. Não há como, de fato. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Eu fui corrigido ontem. Eu falei aqui na semana, já nessa semana, e nós mostramos, inclusive, a palavra do deputado estadual Elis Aías, afirmando que o PTB estava sendo prejudicado com a indefinição do senador Elmano Ferrer sobre candidatura em Teresina. Ontem, um vereador da oposição, o prefeito Feminino Filho, me disse, não é só o PTB que está prejudicado, é a oposição de um modo geral, já que trabalhamos com dois cenários. Um é o mano candidato, o outro é o mano não candidato. Os pré-candidatos já lançados, o doutor Pessoa e a Valdo Gomes, ainda não atraíram aliados consistentes que possam consolidar projetos viáveis para disputar a prefeitura no próximo ano. Assim, a oposição está, de certa forma, baratinada nessa preparação para o pleito na principal cidade do estado, a capital Teresina. Muito bem, Elivaldo. Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Até amanhã, no Albertão, a gente se encontra. Com certeza, eu soube que você já confirmou presença. Confirmei presença, Elivaldo confirmou presença já na volta olímpica, quando o River vencer e conquistar o título da Série D. Tudo bem. Vai estar lá também. Com certeza, bandeira da mão. Avante, Riverino. Com a bandeira de glória na mão. Passamos, wasporo! Passamos, foi.